Boa tarde, meninas e meninas. Tudo bom com vocês? Hoje vou apresentar para vocês a atividade do Livre e as. São duas atividades em uma. A primeira parte da atividade vai levar em conta todo esse momento que nós estamos vivendo, esse período de aulas online. Vocês vão precisar responder um questionamento. Eu vou passar as perguntas para vocês. Vocês precisam fazer a resposta a essas perguntas da mesma forma que vocês fizeram a atividade de português na etapa passada. Vocês vão copiar as perguntas e vão respondê-las. Vão fazer isso numa folha de papel ofício ou numa folha de papel ao maço. Vocês precisam fazer uma capa bonita, onde vocês coloquem o nome de vocês, a matéria do trabalho e coloquem lá o nome e a turma de vocês. Dentro, vocês colocam as perguntas que podem ser escritas tanto a lápis como a caneta. E vocês colocam as respostas sempre a lápis, certo? Essa é a primeira parte. No final, eu vou mostrar quais são as perguntas que vocês vão precisar responder. A segunda parte tem a ver com aquela vergonha que às vezes a gente tem de aparecer nas nossas aulas ao vivo. Isso mesmo, tem gente que nem entra porque tem vergonha, tem gente que entra mas deixa a câmera desligada. Então, para isso, eu pensei para vocês essa atividade de artes que vai incluir a fabricação de uma máscara. Mas não uma máscara de proteção, essa que nós estamos acostumados. Uma máscara de proteção da sua imagem. Como seria isso? Hoje nós estamos usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas como seria uma máscara de proteção da nossa imagem? Aqui abaixo tem um link que leva a um vídeo que mostra como você pode confeccionar essa máscara. Mas é uma máscara bem simples que pode ser feita de papel ou de papelão. E o tema é livre. Você pode escolher o tema de algum animal ou de algum super-herói. O importante é que seja bem criativo. Que você se dedique para que a máscara fique realmente bem bonita. A parte da atividade que é escrita, você vai entregar junto com as outras atividades da escola. No dia 6 e 7 de agosto. Então você vai fazer seu trabalho com capa, com perguntas, com respostas. E vai entregar junto com os outros trabalhos lá na escola. A máscara você vai colocar e fotografar. Então você vai fazer uma foto sua usando a máscara. E mandar para mim, pelo meu WhatsApp, para que eu possa avaliar. Lembrando, sempre que vocês forem me enviar alguma foto que apareça em vocês, estejam usando a farda da escola. Então a atividade está nesses dois pontos. Vamos ver agora alguns exemplos da máscara. E também vamos ver como é o questionamento. Quais são as perguntas que vocês vão precisar responder. Vamos iniciar com o questionamento, tá? Lembrando que esse questionamento é um questionamento pessoal. Ele leva em conta o que vocês estão vivendo agora com respeito às aulas online, tá? É um questionamento pessoal para vocês se expressarem abertamente. Podem escrever a resposta do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Eu vou dar um tempinho entre cada uma das partes para que vocês possam copiar. Mas também vou deixar abaixo no box de informação essas perguntas, tá bom? Então podem ficar à vontade para copiar e se precisarem pausar para ter mais tempo, podem fazer isso também. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então, gostaram das perguntas? Viram como são simples as perguntas? Quando as questões, elas falam sobre aula online, ao vivo, né? Perguntam sobre a câmera, se você está com a câmera ligada ou desligada. Essas perguntas se referem àquela nossa aula no Meet, aquele nosso encontro presencial, aquele nosso encontro semanal, online e ao vivo, né? Mesmo à distância, mesmo à distância, a gente consegue se ver de verdade. Então, elas se referem a esses encontros. As outras perguntas, as outras questões, elas se referem a toda a dinâmica da aula online. Essas aulas que vocês assistem aqui pelo YouTube mesmo, tá? Essa é a primeira parte da atividade. Agora vamos para a segunda parte, vendo alguns exemplos, só algumas figuras que mostram exemplos das máscaras que vocês vão fazer. Lembrando que é livre, você pode fazer da maneira que você quiser, pode ser de um animalzinho, pode ser de um personagem, pode ser de um herói, pode ser da maneira como você quiser. Você decide como você quer fazer, porém, utilizem algum material reciclável. Eu sei que às vezes a gente quer utilizar uma cartolina, um papel colorido bonito, não tem problema, vocês podem usar. Mas utilizem alguma base ou algo que seja de material reciclado, tá bom? Vamos ver as figuras. Vamos ver as figuras, olha. Nós temos aqui o exemplo, usando uma caixa crua mesmo, só alguns detalhes feitos em cartolina, usando rolo de papel, fita. Outro exemplo, aqui já coberta toda a caixa, né? Com papel por cima para fazer o desenho do rosto do animal. E mais um exemplo aqui, utilizando também a caixa e outro papel para fazer os desenhos. Aqui são apenas sugestões, tá certo, pessoal? Assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Foi curtinha, pois é apenas a apresentação do trabalho. Nos vemos na próxima semana. Tchau, pessoal!